Música 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 Galera, beleza? A gente continua, a gente parou Logo depois desse vídeo, a gente terminou, né? Escorrida contra o Berron Carron do Berron, como eu fiz essa piada pro meu negocio Puta que pariu nesse print Negócio acelerável, eu não gosto de negocio acelerável Eu não gosto O meu cachorro tá dormindo Pretinha Acordou Eu tenho meu cachorro O nome dela é Pretinha Eita, chegou bolado Não pode chegar ali que eu vou vender Você vê que ele é bonitinho, né? Não, vou vender Vou ficar como super Como super pica Que isso, o cara pica, hein? Os cara chamei o cavalo de pau Quem que eu amei o cavalo de pau? Qual dos dois? Deixa eu passar Só amei o cavalo de pau, chegou pro lado e falou Tocar o meu piranha Falou! Isso, melhor tocar Melhor tocar Melhor tocar Melhor tocar que eu te fecho Tocar ruim mesmo, rapá Pronto, segura É Não fala que eu posso entrar na cidade, não Fofinho Dentro da cidade, não gosto Eu achei que era pra esses negócios aí Eu odeio essa parte Parabéns, se frio animal Se frio eu te passo Dá pra cair Dá pra cair? Fala comigo que dá pra cair Quero acelerar pra baixo aí Dá pra cair, moleque Continua pra cair tudo não Já vai virando Já vai virando Será que era freada? Isso, boa! Boa, boa, rapaz Boa! Eu tô muito cansado Nossa, já fiz a academia Fiz o negócio certo Quando você faz a execução certa Você sai como Sai cansadão Fala, você tava vendo um vídeo Agora no Instagram, velho O cara saindo tudo Topo da caminha Não conseguia nem andar Os caras Puxando ele todo arrastado Foi engraçado Treinou perna Treinar perna Isso é complicado Como é que eu quero me acaso tá rápido? Home, explique Me explique, por favor Ele pulou Ah, tá Achei que ia se acelerar Não A gente cada vez que o pulo ele se acelera Por que não vai fazer o mesmo? Tem que ele bateu em alguma coisa ali Ah, vou bater pra mim Porra 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 Fico olhando pra trás Fico mostrando isso aí Ah, não Não Fico olhando pra trás Isso viu Tardado Animal Porra Pronto Eu não quero ter comunicação aqui não Tem Ou tem Ou tem Tem Como ou não Tirar da maia Até já sei qual que é isso aqui Principalmente Que é complicado É complicado sabe Esse negócio aqui ó Esse mesmo trachê eu tô praticamente No último finalzinho aqui né Eu até esqueci como que passa de marcha É assim É 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 Não consegui não Não Que que eu fiz Que ele continue Vai tomar uma porra Não, não. Vamos lá, não. Pronto, mano, voltei e vamos tentar passar aqui mais uma vez. Só se manter desse lado aqui. Passar a marcha muito cedo. Só segurar desse lado, só segurar. Pronto, pronto, vamos chegar aí, pronto. Porra, velho. Que que tá fácil o cara atrás de mim? Ah, ô galera, vamos escolher o carro aqui. Vamos ver se a gente conseguiu o carro. Hey, hey, how do you turn? Eu fui muito burro, velho, muito burro. O PT é iniciado, o PT fala, ah, não aconteceu nada, não. Mas não tem graça, velho, não teria. Qual dos dois? Qual dos dois, velho? Vou botar isso aqui, ó. A gente não conseguiu o carro, não. O carro tava aqui, velho. A gente não vai vender nenhum carro, não. Deixa eu falar mais, não. É desse cara que eu quero o carro dele. Deixa eu ver se é. É o Air James. É o Jim James. É o Lancer Evolution. Negão. É o Dakota, né, velho. Não precisa ser esse cara, mas é o Dakota. Esse carro bonitão. Esse aí, esse aí é de mim. Esse carro bonito, viu? Que coisa linda. Eita, porra, fechando, cara. O cara do Drift. Mas, ó galera, o vídeo é isso. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. Muito obrigado. Achei que no top 10, foda-se. Eu sei, a gente vai ganhar, só vai fuxir. Eu senti picos. É, mas é isso aí. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.